Boa família, espero que estejam todos bem. Eu nem vou dizer que isso aqui é um vídeo, tá? Que pra mim isso aqui é um presente que eu tô dando pra vocês, então aproveita. Eu tô trazendo aqui, ó, uma estratégia que eu acabei de validar na casa que tá fixada no primeiro comentário. É uma casa nova, tá bugada, pouquíssimos cadastros. Então se eu fosse você, já acessava aqui e vem fazer esse bug junto comigo, que vamos forrar muito no Fortuny Tag e no Jogo do Tigrinho. Galera, fica comigo até o final do vídeo e depois você volta aqui pra dizer o quanto você conseguiu forrar, bora? Gente, a estratégia de hoje é muito simples, tá? A estratégia com banca baixa pra você tá subindo a sua banca e alavancando a sua banca e tendo muito resultado com o que eu vou passar aqui pra você, tá? O que a gente vai fazer? Nós não vamos deixar a bet mínima de 40, não. Eu vou colocar uma bet aqui de 80, por quê? Se a gente tiver um forre agora no começo, esse forre pode ajudar pra quando a gente for subir, né? Pra quando a gente for alavancar e fazer uma jogada mais alta. O que nós vamos fazer? Cinco vezes no manual, deixa eu ver se eu tô... Isso, ativa o turbo, tá? Cinco vezes no manual. Uma, duas, teve um ganho aqui. Três, quatro, cinco. Cinco, quase soltou, isso é muito bom. Porém, já teve um grande ganho aqui, ó. O que eu falei pra vocês? Esse grande ganho vai ajudar muito agora que a gente vai dar um salto mais alto. Esse bug só está funcionando na casa que tá fixada aqui no primeiro comentário. Mas não demora que esse bug tá top demais e você vai se surpreender com o final desse vídeo, tá? Gente, agora o que a gente faz? Vamos aumentar a nossa banca. Eu vou pôr uma banca aqui, ó. Eu vou pôr uma bete de... Deixa eu ver pra quanto foi minha banca. Isso. Eu vou pôr uma bete, então, de... Uma bete de quatro reais. Olha só. Presta muita atenção agora. Vou colocar quatro reais aqui. Eu ligo... Ligo e desligo o turbo. Deixo no ativado mesmo. O que que eu vou fazer agora? Dez rodadas automáticas. E vamos tigrinho. Olha, viu que ela deu uma bugada ali no começo, né? Se soltar agora, se completar tudo, vai ser lindo, tá? Mas eu vou esperar as outras rodadas. Eu falei! Eu falei que essa plataforma tá top demais, gente. Tá top demais. Eu tô apaixonada por ela. Eu tenho certeza que essa é uma das melhores plataformas onde eu já fiz esse forre aqui no tigrinho, tá? Gente, é muito boa. É muito boa. Quanto que eu... Olha só! Olha só! Olha, tem gasguei aqui. Quanto foi a minha bete? Com quatro reais. Com quatro reais. Mais um forrezinho. Tá ótimo. Eu vou esperar essas seis rodadas aí. E depois eu vou parar por aqui. Porque não precisa mais que isso, gente. É todo dia fazer um pouquinho. Não esquece de sacar, tá? Pra não deixar na plataforma. Pra não ter muita tentação. Foi o forre de hoje. E eu tô muito feliz. Eu avisei pra vocês que o vídeo ia ser top. Espero muito ter ajudado. Tomara que vocês façam um forre aí maneiro. Pra salvar o final de semana de vocês. A casa tá fixada aqui no primeiro comentário. E volta aqui pra me contar também os seus resultados. Porque eu tô curiosa. Até a próxima, meus amores. E fiquem com Deus.